Nós, artesãs, nós temos uma linguagem própria, nós temos uma linguagem muito peculiar, nós vivemos dentro de uma bolha do artesanato, que eu chamo, né? E aí, de tanto você ouvir aquela linguagem, aquela linguagem, aquelas expressões, nós achamos que todo mundo sabe aquilo. Mas pense comigo, esse todo mundo, é todo mundo que vive na mesma bolha. Então, quando a gente fala assim, tecido de tricoline, lógico que você entende, que a sua colega artesã entende, que o pessoal que vende tecido entende, e você acha que todo mundo sabe o que é. Só que aí a gente vende menos, porque o cliente, ele não tem a obrigação de saber. O cliente, ele não sabe o que é tricô. O cliente não sabe o que é crochê. O cliente não conhece a nomenclatura, a mesa aposta, a não ser que ele já tenha consumido aquilo, a não ser que ele já tenha uma vivência com aquilo, a não ser que ele tenha algo no passado que traz a ele essa memória. Do contrário, tudo é novidade. Então, a primeira técnica de venda é fale o óbvio. Aprendam isso.